Nós temos o espaço que ele ainda tinha disponível. A tábua é branca e a massa vermelha. Vamos com o Cubano Dias. Junior Dias. A torcedora vai registrando. Tem uma boa lente ali. Dá pra tirar uma foto de perto de Junior Dias. O Cubano Junior Dias. Vem para o seu salto. Estamos com o salto em distância no Decato. Usou muito pouco a tábua. E fez um bom salto. Ele tem o melhor salto esse ano. 10,71. Melhor salto da carreira. 10,71. Ele tá jovem. Muito leve. Ele tem 1,90 e 78 quilos. Vamos ver como ele usou pouco. Não usou, na verdade. Ele diminuiu muito. Ele tinha 29,4. Deu pra notar que ele diminuiu muito o último passo. Quando faz aquela... Dá uma baixada no centro de gravidade. O quadril entra um pouquinho mais baixo. Ele perdeu bastante. Ele poderia ter sido até melhor. 7,72. Ele foi para o segundo lugar. Alexandre Oliveira. Aqui com a Defar que venceu a primeira bateria dos 5 mil metros. É muito importante vencer a primeira série. A coisa importante, o importante é se classificar para a próxima corrida. Mas eu venci, estou muito feliz. Hoje foi muito difícil para mim. Hoje foi muito difícil para mim. Porque depois dos 10 mil metros eu estou um pouco cansado. Poderia colocar seu nome e sua flaga, por favor? Mais uma que assina. Mais uma campeã. Assinando a bandeira brasileira. E essa está fácil de identificar. Estou vendo aqui, está aí a Defar. Está fácil de identificar. Está aí a Defar. Ainda ficou doente depois dos 10 mil, Lauter. Estamos mostrando a chegada dela. Quis entregar a primeira posição. Não é importante classificar, mas eu quero me classificar em primeiro. E ela que entrou como uma das grandes favoritas nos 10 mil metros. Acabou ficando em quinta, amargando o quinto lugar. Sem pegar pódio. Vem com tudo para esses 5 mil. Passamos para o salto em altura. Aí o grego Baniotes. Vai tentar saltar 2 e 15. Ele vem para 2 e 15. Passou fácil. Passou fácil. Temos hoje o Jessé nessa prova. Está balançando o sarrafo até agora. Já do jeito que está balançando, eles colaram o sarrafo. O Baniotes não soltou 2 e 10. Saltou 2 e 15. O Jessé também optou por não soltar 2 e 10. Agora é a vez de Trevor Berry. Também não soltou 2 e 10. Vem logo. Para 2 e 15. Classificação se dá com 2 e 30 ou os 12 melhores saltos? Acho que vão ser os 12 melhores saltos. Trevor Berry. Tem dois títulos da América Central. E com dificuldade em passar em 2 e 15. Primeira tentativa mal sucedida. Tem 26 anos. Melhor da temporada 2 e 28, que é o melhor da carreira. Lembrando que para se classificar aqui, a marcação é de 2 e 30. 2 e 30 para se classificar. Ou então os 12 melhores. Vamos com o Thora Harris dos Estados Unidos. Passou. Passa Harris dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm com 2 grandes atletas. Andrew Manson e Jess Williams. Candidatíssimos a medalhas. O Thora Harris é estudante de engenharia aeroespacial. Câmara exclusiva do Sport TV trazendo o nosso atleta. O Sport TV traz a cobertura do Mundial, dos grandes atletas do Mundial. E dá ênfase à cobertura brasileira, Lauter. Está animado ali, hein? Está tranquilo, Jessé. Está mantendo o corpo aquecido. Vamos agora com o Nguyenes, da Holanda. Fácil para ele. Veja aí mais uma vez o Nguyenes. Muito fácil. Nós temos essas imagens do grupo A e o Jessé está no grupo B. Mas a nossa câmera exclusiva vai trazer sempre que possível o Jessé, né? Vamos com Ioannou, do Chipre. Também não soltou para 2,10. Coloca o Sarrafa em 2,15. Luiz, e daqui a pouco começam as baterias do 110 com barreiras. Lembrando que na segunda sessão tem Dairon Robles, campeão mundial. Ioannou é bronze. Tem bronze no Mundial Indoor. Bronze no Mundial. Em estádio aberto. Passou Ioannou. Melhor da temporada para Ioannou. 2,30. Na carreira 2,35 em 2007. Vai trazer para você o salto do Jessé já já. Na câmera exclusiva do Sport TV, vamos trazer o salto do Jessé. O Jessé vem para 2,15 na sua primeira tentativa. Vamos com o Jessé. Câmera exclusiva do Sport TV mostrando o Jessé passando 2,15. Passando com moral, passando fácil. Câmera exclusiva do Sport TV trouxe o salto do Jessé para você não perder. 2,15 ele passou. Voltamos com o Grupo A. O Protzenko passa 2,15 na segunda tentativa. Engraçado, ele tem 2,30 como melhor marca esse ano. Teve dificuldade mesmo. E lembrando, Lauter, vamos voltar a falar para quem sempre acompanha o atletismo. Aí é critério de desempate. Você viu vários passando na sua primeira tentativa para 2,15. Caso não passem por 2,20. Caso haja necessidade de critério de desempate, você tem quem saltou de primeiro. Na verdade, quem até não saltou aquela marca. Tem gente que coloca, entra mais tarde. E é sempre assim, anterior do empate. E se houve empate nessa anterior, vai para anterior até buscar o desempate. Por isso que é importante... Nesse caso, então, ele pode perder porque ele passou na segunda para 2,15. Pode, com certeza. Nós vimos essa situação no salto com vara feminino, por exemplo. É a mesma situação no critério de desempate do salto com vara. Aí Zimbaeva esperou demais para entrar. Entrou. Não passou numa marca, pediu para subir ainda. E aí não passou duas vezes. Acabou fora na última posição. Nós estamos acompanhando todas as emoções do Mundial de Atletismo. Vamos com 110 metros com barreiras. Raia 1 ficou na quarta barreira. Caiu e caiu feio, vencendo a Raia 2. Vencendo o Xi da China. Tempo de 13,56. E apareceu o Dwight Phillips aqui embaixo na Raia 7 em segundo lugar. Vamos confirmar o resultado. O Xi veio olhando. O Xi chegou com folga. Ele veio o tempo inteiro controlando o Dwight Thomas. Ele dá uma olhada. Ele estava na Raia 2. E ele vem olhando para as Raias seguintes. Ele vira o pescoço para a direita. E aí ele consegue ver todo mundo que está na Raia 2. Diferença de um centésimo para o Dwight Thomas. Dong Peng Shi. Contusão no pé direito, no tornozelo direito. Um entorce violentíssimo. Depois da quarta barreira ele levou um tombo. Atleta de Madagascar, André Amirajan. Ele tinha o melhor tempo da carreira de 13,46. Nessa temporada 13,98. Vamos mostrar a repetição para você. Primeira barreira. Foi. Segunda foi. Terceira. Ele bateu na terceira e caiu na quarta. E ele... A panturrilha está sendo enfaixada. É, ali eu acho que além de tudo o entorce no tornozelo foi muito forte. O Xi, ele... Com o problema do Xi'an lá nos Jogos Olímpicos. O Li Xi'an nos Jogos Olímpicos de Pequim. O Xi acabou ficando com toda a responsabilidade nos Jogos Olímpicos. Coitado dele. Aí o atleta de Madagascar caminhando com alguma dificuldade. E a contusão na perna direita. Veja aí. Essa é a quarta. Ele tinha... Tocado na terceira, ele cai na quarta. Daqui a pouquinho vem a fera, vem Robles. Tyron Robles vai estar na raiva número 2. Ele tem um recorde mundial de 12,87 em Ostrava. No dia 12 de junho de 2008. Record do campeonato é de Colin Jackson da Grã-Bretanha. Em Stuttgart, 20 de agosto de 93. E Robles tem a melhor marca do ano Ostrava, 17 de junho de 2009. Já gosta de Ostrava, né? 13,04. Record mundial em Ostrava. Melhor marca do ano em Ostrava. Para combater esse Cubano veloz, os Estados Unidos trouxeram uma frota com David Oliver, Chance Trammell e etc. Consegue? Muito difícil. Esse ano, Daryon Robles não conseguiu correr abaixo de 13 segundos, mas também não teve um dia bom com temperatura mais alta e sem chuva. Série B, o Juventude enfrenta o Guarani para todo o Brasil, menos Rio Grande do Sul, que assiste a Figueirense e São Caetano. Nessa sexta, nove da noite, ao vivo no Sport TV, tem a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos com o salto em altura. Giulio Cioti, da Itália. Ele consegue 2,20. Vamos com os 110 com barreiras. Robles está na Série. Robles na raia número 2. E tem atleta da casa. Tem Helg Schwarzer, da Alemanha. Está na raia número 7. Melhor tempo da carreira de Helg Schwarzer. 13,39. Ano 2009. Melhor marca da carreira dele é a marca do ano de 2009. Tem Wignall, da Jamaica. Veja aí, Wignall. E a Fera Robles. Wignall é bem experiente. Já participou de Jogos Olímpicos, alguns mundiais. Robles é muito favorito ou é apenas favorito? Não estou falando da Série. Estou falando da competição. É muito favorito. Apesar de no Mundial não ter um tempo com folga, assim, de 12, 15 centésimos em relação a David Oliver, a diferença de 50 centésimos, mas ele é a grande favorita mesmo. 110 com barreiras. Tyron Robles, número 305 às costas. Melhor da carreira, 12,87. É nada mais, nada menos que o recorde mundial. Na temporada, ele correu para 13,04. Na sua, Ostrava. É quase como se fosse dele. O recorde mundial lá, melhor do ano também lá. Aí, Dairon Robles, de Cuba. Vale a pena ficar atento à performance dele. Ele tem uma passagem de barreira muito clássica, muito técnica. Um dos grandes nomes do atletismo mundial. A ausência do Liu Shang. Robles está acabando de ser favoritíssimo. É, ele é favoritíssimo, mas não está sozinho, não. David Oliver já fez 13,09 esse ano. Terence Tramell, 13,12. Até o Payne, que tem 13,12. É como diz, os Estados Unidos trouxeram uma frota para se defender de Dairon Robles. Ele costuma ser o atleta de 110 com barreiras que tem a passada mais limpa nas barreiras. E a torcida alemã pelo Helge Schwarzer. Helge nasceu no dia 26 de novembro de 1985. Na temporada, Schwarzer tem 13,39. Que é a melhor marca da carreira dele. Berlim, 2009. Aí estão as barreiras. Esse ângulo é bonito, hein? Lá do fundo, com as barreiras. Você tem as barreiras e você tem... O homem que vai saltá-las. Dairon Robles. Cubano na raia número 2. O atleta espanhol não estava bem posicionado. O Felipe Vivancos. O Felipe foi prata no Europeu Indoor de 2005. Esse ano ele foi terceiro em Ruelva. Primeiro em Lorca. Sexto em Madrid. Quinto em Salamanca. Primeiro em Ávila. Terceiro em Barcelona. Esse cartãozão verde que passou ali na mão do árbitro é para dizer que está liberado. Foi um erro técnico. Provavelmente o bloco de partida estivesse solto. Quando a culpa é do atleta, quando é o atleta que queima, nós temos o amarelo passando. Aí, Dairon Robles. Ao lado do Wignol. Robles, Wignol. Temos Cedric Lavane da França na raia número 4. Vamos ver o Robles. Vamos ver o Robles. Wignol. Começa bem o Wignol na primeira posição. E lá vem o Schwarzer. Mas começa a recuperar Robles. Lá vem Robles. Lá vem Robles. Robles em primeiro. Brigando com o Wignol. Ele foi muito mal. A passagem dele na primeira barreira foi horrorosa. Eu pensei que ele não fosse nem entrar na prova. Temos 13,63. O jamaicano venceu o Wignol. Eu pensei que o Robles ia parar depois da passagem da segunda barreira. 13,62 no tempo corrigido. Wignol em primeiro. Schwarzer fazendo 13,66. E o Robles 13,67. Os três primeiros classificam. Temos seis por tempo. Robles quase fora. Ele teve muita sorte. Houve um problema técnico. Falei tanto da técnica primorosa de passagem na barreira. Técnica porada, né? E ele errou tudo o que tinha que errar na sua vida na passagem da primeira para a segunda barreira. Eu pensei que ele conseguiu uma coisa quase impossível. Consertar a perna de ataque. Vamos ver. Vamos mostrar. Vem Robles. Olha só o que ele fez na segunda barreira. Está notando que ele está passando com a outra perna. A perna que não é a perna de ataque dele. Impressionante. Ele dá uma olhada para o lado. Ele enxerga o Schwarzer. Mais uma vez. Ele quase ficou na segunda barreira. E para esse ajeitar é complicado. O Schwarzer largou muito forte. Acabou perdendo no finalzinho para o Ingnal, que veio com muita tranquilidade. E o olhar desesperado do Robles lá na raia 1, olhando para o lado, vendo se conseguiu se classificar lá no canto. Ele se classifica na terceira colocação. Robles chegou a ficar... Não sei se chegou a ficar em última, mas ficou bem para trás. Ficou em última, né? E o último sobrado. Impressionante. Wignall, Schwarzer, Robles. São seis séries. Três se classificam por série. Teremos outros seis por tempo. Está aí Robles. Deve ter levado um susto em Louton. O olhar dele depois da prova era impressionante. De incredulidade. Dupla incredulidade. O que aconteceu tecnicamente na passagem da primeira para a segunda barreira. E depois dele não acreditava de ter conseguido se recuperar. O Sport TV seleciona jovens talentos para o melhor emprego do mundo. Se você é formado ou resenformado, essa é a sua chance de começar a carreira com o pé direito. Seja correspondente internacional do Canal Campeão. Para concorrer, acesse sporttv.com.br e inscreva-se. Você vê aí, Merritt dos Estados Unidos. Ares Merritt. Melhor tempo de 13,09. Na temporada, fez 13,15. Esse daí já foi campeão mundial júnior. Merritt. Você viu? Está vendo aí o Arthur Noga da Polônia. Adrian Veguette da Bélgica na raia número 1. Darian da França na raia 2. Noga na 3. Frankis na raia número 4. Urari na raia 5. Esvoboda na 6. Merritt na 7. E Demi Duke na raia número 8. Grande nome da série é Merritt? É Merritt, com certeza. Deverá reinar sozinho nessa série. Continua dando entrevistas aqui embaixo da gente o Robles. Será que está tendo muita coisa para explicar? Muita coisa. Vamos com a terceira série de 6. Robles tem o recorde mundial com 12,87. Aí Noga. A transmissão vai mostrando muito Noga, mostrando muito Merritt. Merritt ao lado de Esvoboda. Esvoboda na raia número 6. Esvoboda tem o melhor tempo de 13,29. Na temporada 13,44. Noga com o melhor tempo na carreira de 13,34. Na temporada 13,46. Campeão mundial júnior, Arthur Noga, representando a Polônia. Está animado. Vai representando os Estados Unidos, Ares Merritt. Ex-campeão mundial júnior. Aí a concentração de Merritt. Ele mora em Knoxville, no Tennessee. O treinador dele é o Vince Anderson. Merritt nasceu no dia 24 de julho de 1985. A imagem busca Merritt. São as 110 com barreiras para você no Sport TV. Terceira série de 6. Dairon Robles foi o terceiro na sua série. Acredite, Robles, com 12,87, tem o recorde mundial. Foi apenas o terceiro na sua série. Se valiu Noga. Robles se classificou em terceiro. Nós temos o Noga brigando. Esvoboda vem. Na raia número 2, Darian. Chegada apertada, Lauter. E Merritt ficou de fora. O GSE acabou de passar 2,20. Os favoritos estão tendo muito trabalho. Merritt largou mal, ficou bem para trás. Não conseguiu se recuperar como o Robles conseguiu. Olha a festa aí de Peter Esvoboda. As barreiras para os homens no 110 com barreira que tem altura de 1,06 metros, parece que tem 1,50, 1,70, né? Para alguns atletas. Vamos confirmar a classificação. Uma chegada apertada. Merritt não parece muito satisfeito, não. Depois da largada que ele teve, ele foi o último a passar a primeira série de barreiras. E não conseguiu realmente se recuperar. Não conseguiu. O Darian vindo bem na raia número 2. Luiz. Alexandre Oliveira. Com o Robles aqui. Não foi um bom começo. Não, muito mal. Realmente estou adolorido e... Vamos esperar a ver o que vai acontecer. Tem que intercambiar as pernas e atacar as barreiras. Ah, não. Mas... Mas eu tenho dolor. E vamos trabalhar para ver se eu posso tirar. Por favor, um autógrafo? E pela próxima carreira? Vamos ver. Vamos ver. Um Darian Robles aqui. Com este Brasil? Por supuesto. Tengo muchos amigos de Brasil. Obrigado. Está muito satisfeito o Robles, não. Ele teve que ajeitar a perna de ataque. Ele deu um passinho a mais quando atacou a primeira barreira. Ele ficou curta a distância para a segunda. Novamente teve que ajeitar o posicionamento para ataque. Foi impressionante. Grandes feras na transmissão do esporte. Esse é campeão mundial, sim, Alexandre? Ele levou a tampinha da nossa caneta e voltou para devolver. Merit e Svoboda. A vitória foi de Darian da França com 13,56. Aliás, ao mesmo tempo. Darian e Svoboda fazendo 13,56. E o Noga também. Falei que a chegada foi apertada. Os 3 com 13,56. Na mesma casa centesimal. Impressionante. Por isso que demorou tanto. Svoboda praticamente não deixou uma barreira de pele. Foi passando, atropelando quase todas. O Svoboda veio derrubando tudo, né? Com um trator. Com uma delicadeza. Mas conseguiu 13,56. Vamos esperar essa confirmação. Porque eles estão mexendo de novo aqui no placar. Estão confirmando. Svoboda com 13,56. Noga com 13,56. Tiraram o Darian. No momento o placar tirou o Darian. Chegada apertadíssima com os três realmente muito próximos. Provavelmente juntos. Mas no momento, para você ligado no Sporting. O que está acontecendo de momento aqui é que ele saiu do placar. Os computadores estão tentando rever o Photoshart, o Photofinish. Estamos mostrando o placar. 13,56. 13,56. São os dois confirmados até o momento. O Q maiúsculo representam os dois classificados. E o francês deve estar à beira de um ataque de nervos, né? Ele foi o primeiro a aparecer. Depois tiraram o nome dele. Merritt veio muito mal na série. Merritt aparecendo. O Merritt? Com 13,70. Tiraram o francês. O francês pode ter sido desclassificado. Tiraram o francês. Porque ele estava ali. E o Merritt aparece com o quarto tempo. Mas ele aparece... O nome do francês sumiu. Nós temos Svoboda e Noga. Svoboda em primeiro. Noga em segundo. E o Merritt aparece em quarto. Há um pulo aí. O nome do francês desapareceu. O francês foi abduzido. Está esperando aqui. Há um momento de grande expectativa. Três se classificam por série. E outros seis por tempo. Onde foi parar o Dariha no placar?